Você já pensou em aumentar suas vendas e controlar seu negócio pelo celular? Conheça o Kite, um app com ferramentas simples, criadas para atender às necessidades de pequenos comércios no mundo todo. Com ele você pode lançar suas vendas, organizar seus produtos e encontrar novas maneiras de agradar seus clientes. O Kite ainda conta com uma novidade, o pedido online. Com ele você ganha um site grátis para compartilhar nas redes sociais e aumentar suas vendas. O pedido online funciona assim. Seus clientes fazem pedidos pelo computador ou celular e você recebe notificações toda vez que um pedido for realizado. Ah, o Kite também possui outras ferramentas importantes, como o leitor de código de barras e o controle de estoque. Além disso, o app também ajuda você a entender melhor o seu negócio, com os relatórios e estatísticas. E não importa o ramo em que você atua, o Kite com certeza poderá te ajudar. Baixe agora no seu celular. Kite. Venda. Gerencie. Fidelize. 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 Fidelize.